Vou contar para vocês duas lendas dos pantaneiros, isto é, do povo que mora no Pantanal. Para começo de conversa, veja no mapa do Brasil onde fica o Pantanal. Os primeiros moradores do Pantanal foram muitas e diferentes tribos indígenas. Depois vieram os bandeirantes e hoje os pantaneiros são filhos dessa mistura de raças. Os pantaneiros inventaram uma forma especial de viver junto da natureza, dos animais selvagens e dos animais domésticos. Eles têm seus costumes, suas comidas típicas, sua música e sua cultura e, é claro, suas lendas. Uma das lendas mais famosas da região é a lenda do barco fantasma. Diz a lenda que por baixo das águas escuras, tranquilas, do rio Paraguai, uma embarcação naufragou e todos os ocupantes foram parar no fundo do rio. Ninguém sobreviveu, mas eles não querem permanecer esquecidos. Por isso, em toda noite de lua cheia, o barco fantasma volta das águas profundas do rio e assombra a todos que conseguem vê-lo. Os seus ocupantes conversam alto e riem, como se ainda estivessem viajando entre os vivos. E eles assustam os pescadores e protegem os peixes do rio. Quando o dia vai amanhecendo, o barco volta para o fundo do rio. Se você acredita em lendas, é melhor não arriscar, certo? O pé de garrafa é outra lenda misteriosa do Pantanal. O pé de garrafa tem a figura de um homem, é cabeludo, muito peludo e é um protetor da floresta, como o caipora. O interessante é que ele possui uma perna só, que termina em casco, em forma de fundo de garrafa. Quando tudo está tranquilo na mata, ele é dócil, mas se sente que há uma ameaça para a floresta ou para os animais, ele vira uma fera. É muito difícil alguém ver o pé de garrafa, mas seus gritos são estridentes e ouvidos de longe. A maioria dos caçadores fogem assustados, embora alguns procurem por ele, acreditando ser algum companheiro perdido na mata. Os caçadores percebem que é o pé de garrafa, porque ele deixa um rastro redondo, profundo, lembrando perfeitamente um fundo de garrafa. Acredite se quiser. Acredite se quiser.